Medite na letra desse hino Aleluia! Glória a Deus! Aleluia Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Olha só! Vem na mão Faz o que fostes mandado E dessa lembra tu vai ser curado É só mergulhar Vem na mão Deixa descer teu orgulho Desce no rio e mergulha bem fundo É só mergulhar Vem na mão Deixa sober Vai de lado Vai perder a atenção do mal ser sanado É só mergulhar Mas como é que pode o grande general Mergulhar no rio de sujeira É só mergulhar no rio de sujeito Dois, o melhor estava pra depois Três, na mão mergulhar outra vez Quatro, na mão já estava cansado Cinco, na mão estava desistido Seis, só faltava a última vez Na sétima vez, a mão mergulhava ainda Subi na superuva e um olhado Subiu devagar com os olhos fechados Esperando um mês, um mês, um carro Mas também olhou para o seu corpo inteiro Estava curado Aleluia! Aleluia! Jesus está aqui esta noite E te convido a mergulhar Aleluia! Aleluia! Deixa a soberba de lado E mergulha, crente Jesus está aqui Adora a Ele, adora a Ele Bendite o nome do Senhor Olha só Aleluia! Igreja! Escuta! Hoje Deus me faz profeta E tem um recado Eu usei essa festa Para você ter a bênção de Deus completa A família, a cura, as pontas abertas Tens que mergulhar Olha só Pra sentir A noção do seu carinho A glória do Pai O poder dele agir Tens que mergulhar Aí você diz Mas como é que pode Eu mergulhar Nesse rio meu lado Ter que me apanhar Eu não vou dar glória Eu não vou gritar Refiro do mesmo jeito Eu ficar Deixar esse orgulho A soberba de lado Mergulha no rio Que for se estandar E essa frieza Que tens em tua vida Tu vai ser curada Vem comigo mergulhar Um Sinta o Espírito Santo Dois Olha o fogo queimando Três Enche agora teu vaso Quatro Seja agora batizado Cinco Fale mistérios com Deus Seis Mergulha a última vez Na sétima vez Deus vai te pegar Vai te pôr de pé Com você vai andar E toda a letra Vida do pecado Não passa aqui hoje Tu vai ser curado Sai daqui cantando O Deus vai ficando O mal foi cenado Olha só Isso é pra quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Quem serve a ele A luta é promessa É bênção garantida Amém Deus Glória Amém